Essa é a sua parte Eu nunca falho Eu tenho certeza que eu sou o tubarão do Paris Fala parecendo tic tac Tô brilhando ao Meteor Bright Viniquita do meu lado e ele tem só da My Light Foda que essa é sem ser doce mano tipo chocolate Foi tipo uma eleição se eu tô pro voto da cidade Mas eu sei que eu sou melhor Eu tenho os contatos Tô sempre estiloso Pode anotar no futuro eu vou ser famoso Vocês vão tá babando Alho essa cena tá fudida A minha camisa custa caro por isso tô me exibida Um vulgarino pulso mais contado que a vida Acaba feio do caralho e a tua cara é desprovida Ei Jella É o que? O que foi? Tem uns cara te beijando falando que tu é boy Uau meu dedo do meio nunca falho Eu tenho certeza que eu sou o tubarão do aquário Fala parecendo tic tac Tô brilhando ao Meteor Bright Viniquita do meu lado e ele tem só da My Light Foda que essa é sem ser doce mano tipo chocolate Foi tipo uma eleição se eu compro o voto da cidade Mas eu sei que eu sou melhor Eu tenho os contatos Tô sempre estiloso Pode anotar no futuro eu vou ser famoso Vocês vão tá babando A opinião é o caralho essa cena tá fudida A minha camisa custa caro por isso tô me exibida Um vulgarino pulso mais contado que a vida Acaba feio do caralho a tua cara é desprovida Ei Jella É o que? O que que foi?